Hoje em Paranaguá, 367 famílias receberam títulos das propriedades de imóveis das áreas que elas ocupam e que pertenciam ao Estado. A documentação regulariza 770 das quase 1.300 lotes no perímetro urbano de Paranaguá. A titulação dos lotes restantes deve ser concluída nos próximos meses. Também no litoral, o governador Ratinho Júnior anunciou um conjunto de ações para modernizar o porto de Paranaguá. O governador Ratinho Júnior assinou a licitação para contratar a empresa que vai fazer o estudo para a modernização do corredor de exportação de grãos. O corredor atual é da década de 70. No primeiro trimestre de 2019, quase 9,5 milhões de toneladas de grãos foram embarcadas pelo porto de Paranaguá. Desde janeiro, 161 navios atracaram e operaram pelos três berços do complexo. A nova obra vai fazer com que o porto passe a exportar 40% a mais. Sem dúvida vai otimizar todo o ganho operacional do porto de Paranaguá. E o ganho operacional não simboliza, não significa um ganho financeiro para o porto, mas sim uma diminuição do custo da cadeia logística. O governador também lançou o concurso para o projeto de um receptivo no terminal, que terá um mirante para a visitação de turistas. Foram entregues hoje os prêmios para os vencedores deste mês do programa Nota Paraná. Três instituições de assistência social cadastradas na Secretaria de Justiça, Família e Trabalho foram as premiadas. A AMENA, Associação Mantenedora de Ensino Alternativo de Curitiba, recebeu 200 mil reais. A Associação Agentes da Paz de Paranavaí recebeu 120 mil reais. E o Lar de Idosos São Vicente de Paulo da Lapa recebeu 80 mil reais. A Associação Agentes da Paz de Paranavaí recebeu 120 mil reais.